Olá, sou Marcelo Rodrigues, estudante da Faculdade de Arquitetura da UFBA e apresento agora a pesquisa Arquitetas e Urbanistas Desconhecidas por uma criação da arquitetura e do urbanismo modernos na América Latina no período de 1929 a 1960, orientada pelo professor José Carlos Uapai. O principal objetivo dessa pesquisa foi encontrar mulheres latino-americanas que participaram, que tiveram grande influência durante esse período da arquitetura moderna, mas que de alguma forma foram invisibilizadas nesse cenário hegemonicamente masculino no qual estavam inseridas. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, nas revistas especializadas brasileiras Arquitetura e Urbanismo e na Técnica e na revista especializada Argentina Casas e Jardim, ambas disponíveis na biblioteca da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Após essa primeira etapa de levantamento de dados, começamos a organizá-los em tabelas resumos e tabelos sumários, fichas de identificação das mulheres encontradas, contendo informações pessoais, educacionais e profissionais, e posteriormente elaboramos gráficos com todas essas informações sistematizadas. O total de publicações encontradas, descartando as publicações nas quais não foi possível identificar o gênero dos autores, observou-se que o número de autoras em relação ao número de autores foi bastante inferior. Conforme mostra o gráfico, foram encontradas apenas 47 publicações de autoras, sendo 42 presentes na revista Casas e Jardim, 4 publicações na Arquitetura e Urbanismo e apenas 1 publicação na Revista Técnica, cujo conteúdo consistia em assuntos mais associados à Constituição, Arquitetura e Engenharia. Observou-se que as mulheres, quando encontradas nas revistas, estavam sempre atreladas à parte artística, à decoração e ao ambiente interno da casa. E quando participavam de algum projeto arquitetônico ou urbanístico, ora eram obtidas, ora eram colocadas como colaboradoras, de forma que sua participação enquanto profissional fosse invisibilizada. É possível inferir que os periódicos reproduzem o comportamento e o pensamento da época, que o espaço feminino nessas revistas era bastante escasso, como nos mostros de dados obtidos, os quais ainda podem servir como indicadores do reflexo da mulher. na sociedade, no mercado de trabalho e no meio acadêmico, da arquitetura e do urbanismo. Obrigado. Um bom congresso a todos.